Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saudações em Cristo a você que acompanha a comunidade católica gerando vidas aqui pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje para divulgar novas vagas de trabalho. Então, você que quer se recolocar no mercado, tem aqui uma grande oportunidade. São algumas oportunidades que vamos divulgar, mas antes eu gostaria muito que você prestasse atenção em alguns avisos que eu vou transmitir agora, tá bom? Primeiro aviso, nós temos todos os dias a nossa reflexão do dia para que o Evangelho venha a transformar a sua e a minha vida e para que possamos ser no mundo sinais da presença de Jesus. Então, se você quer participar dessa comunidade orante, acompanhe conosco a reflexão do Evangelho do dia. Da mesma forma, vou pedir que você deixe aqui embaixo, nos comentários, o seu pedido de oração. Seja por você, seja pela sua família, não tem problema. A comunidade gerando vidas quer te abraçar e quer te conduzir a essa experiência de oração em comunidade, tá bom? Em segundo lugar, agora falando sobre as vagas, lembrando que as vagas são encaminhadas, aqueles candidatos que estão no perfil que a empresa contratante pede. O que é o perfil? O perfil é aquele conjunto de pré-requisitos que eles pedem, no qual a gente faça uma triagem para poder enviar o nome para eles. O gerando vidas é uma ponte entre você e a empresa contratante, tá? Então, para a empresa contratante, se a empresa pedir, por exemplo, para a função de porteiro, ensino médio completo, você precisa ter um ensino médio completo, tá bom? Então, tem que estar dentro desses requisitos. Aí, os voluntários de RH e do gerando vidas verificam a situação e retransmitem para você o encaminhamento, se você estiver também, dentro do quantitativo das vagas oferecidas, tá bom? Em terceiro lugar, você recebeu, então, o encaminhamento aqui do gerando vidas para essa vaga, para a empresa contratante. Já saiu da nossa mão, seu nome foi para a empresa contratante. Você está muito feliz, mas não tem o dinheiro da passagem. O que você vai fazer? Agradecer a Deus pela oportunidade que ele está te dando de mostrar a sua capacidade laboral. E, em seguida, você vai entrar lá no Facebook da comunidade gerando vidas, vai acessar a comunidade. Para facilitar, tem uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãezinha do Céu, desenhada em linhas. Você vai entrar na comunidade, vai curtir a comunidade, seguir a comunidade, porque sempre tem alguma coisa importante lá e vai mandar uma mensagem pelo mensage da comunidade. Os voluntários vão verificar a sua situação, seu encaminhamento, a possibilidade de ajudá-lo e, dentro da medida do possível da comunidade, vai também ajudar você nesse sentido, tá bom? Então, peço a você, por favor, seja um colaborador da nossa comunidade católica gerando vidas, tá? A forma mais fácil é pelo Pix. E o Pix da comunidade é um e-mail que só serve para isso, tá? GerandoVidasRio, arroba de e-mail.com. GerandoVidasRio, arroba de e-mail.com. Certo? Se você pode doar um real, ótimo. Bendito seja Deus. Se você pode doar cinco reais, bendito seja Deus, tá? Porque, às vezes, o pouquinho, a gente acha que não vai ajudar, mas o pouco com Deus é muito. Então, podemos fazer uma caridade, um ato de amor. Caridade é isso, é ato de amor ao próximo, ajudando aquele próximo que, muitas vezes, não tem o dinheiro da passagem, que, às vezes, não tem uma cesta básica em casa. O GerandoVidas é todo dividido em setores pastorais. Então, a sua contribuição vai ajudar muito aqui, o setor pastoral do trabalhador, mas existem outros setores aqui dentro também da comunidade e que precisam da sua ajuda. Certo? Dito isso, vamos às vagas. Quero pedir que você, se não deixou ainda, deixe seu like aqui embaixo, seu comentário de oração também e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de trabalho. Não, de repente, não é só você. Às vezes, você e seu vizinho. Dom compartilhado é dom multiplicado. Então, vamos às vagas. Temos uma vaga de jovem aprendiz para uma empresa do ramo administrativo em São Cristóvão. São três vagas. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Vaga para auxiliar de serviços gerais para um hospital na ilha do governador. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função. Repositor de mercadorias. Para o mercado na ilha do governador. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Atendente de lanchonete para uma loja em Campo Grande. Só no oeste do Rio de Janeiro. É uma vaga só. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Auxiliar de serviços gerais. Para uma empresa de serviços em Milópolis. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função. Vaga para recepcionista para uma loja em Belforrocho. Alô, Baixada Fluminense. Belforrocho. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Vaga para atendente de lanchonete no bairro de Irajá. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. E, por último, auxiliar de serviços gerais para uma empresa de serviços na Ilha do Fundão. São duas vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função. Bom, essas são as vagas desse vídeo. Me interessei por alguma, Thiago? Como é que eu faço para poder me inscrever? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer a sua inscrição. Você vai preencher esse formulário com muita calma, muito carinho e com muita verdade. Tá bom? E aí, a primeira pergunta do formulário é qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é muito fácil. 9 0 5 0 90 50. 9 0 5 0. Preencha o formulário, verifique todos os seus dados, envia o formulário para a gente. Tá bom? Nossos voluntários de RH vão verificar se você está dentro do perfil, dentro do quantitativo de vagas. e vai encaminhar para você o e-mail dizendo que você foi enviado para a empresa contratante até as 10 horas da noite de hoje. Tá bom? Então, fique atento à sua caixa de e-mail, caixa principal, caixa de entrada e a caixa de spam também. Às vezes a gente perde a oportunidade porque está lá na caixa de spam. Tá bom? Essas são as informações desse vídeo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.